A jovem caminha sozinha pela calçada quando a moto se aproxima, rente ao meio fio. O garupa salta atrás da vítima e arranca a bolsa que ela carregava atravessada no corpo. A moça continua andando, mas a moto emparelha ao lado dela. Os bandidos falam alguma coisa. Ela responde. Ladrões e vítima começam a discutir. O garupa abre a bolsa roubada como se fosse pegar alguma coisa. É quando a jovem tenta pegá-la de volta e puxa a bolsa pela alça. Nesse momento, o criminoso que pilota a moto começa a bater na moça, que é agredida no rosto e cai no chão. Os bandidos fogem. Veja de novo, por outro ângulo. Eram 5h20 da manhã quando tudo aconteceu. E não havia mais ninguém na rua, que fica no Sacomã, zona sul de São Paulo. Depois de roubar a bolsa e agredir a vítima, os criminosos vão embora. Depois de ser roubada e agredida, a moça procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Por meio das imagens gravadas pelas câmeras de segurança, a polícia conseguiu levantar a placa da moto usada pelos bandidos. Alguns dias depois desse crime, a moto foi localizada ao passar por um radar da avenida Ricardo Jaffé. Uma viatura que fazia rondas pela região foi acionada e conseguiu alcançar o veículo. No projeto radar da avenida Ricardo Jaffé, a motocicleta passava e a gente estava efetuando patrulhamento pela região. Foi possível abordar o miliante depois do número 234 da Abraão de Moraes. Esta é a moto usada no assalto. Ela foi apreendida e reconhecida pela vítima, assim como o bandido preso. Wagner da Silva Santos era quem pilotava o veículo durante o roubo e também quem agrediu a jovem. Após uma breve entrevista aí na abordagem, ele confessou o crime e a gente tinha as imagens também do roubo que ele fez na rua Rafael Ficondo. Está à disposição da delegacia aí do 16º, a delegada vai tomar as medidas cabíveis. O comparsa que estava na garupa ainda não foi localizado. A polícia suspeita que a dupla seja responsável por vários outros roubos cometidos na região.